Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco Pan, Marabras, Visa é uma rede de lojas aqui em São Paulo lançou o cartão em parceria com o Banco Pan o cartão Marabras, Visa, Internacional e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, a Marabras lançou o cartão de crédito Visa, Internacional e é sobre ele que iremos falar aqui no canal hoje quero mostrar para vocês alguns benefícios e algumas informações importantes para vocês saberem sobre este cartão em parceria com o Banco Pan e Taxas também acompanhe comigo na tela do vídeo gente, o cartão Marabras, Visa, Internacional ele tem a exigência da renda mínima, o salário mínimo vigente gente, a anuidade do titular é 12 parcelas de 15 reais e as demais 12 parcelas de 20 reais a anuidade do adicional, a primeira anuidade é 12 vezes de 7,50 e as demais anuidades 12 parcelas de 10 reais os juros do rotativo pode chegar até 18% e por atraso também 15% mais 1% de mora mais 2% de multa que é igual a 18% de juros tomem cuidado caso vocês atrasem ou queiram entrar no rotativo os benefícios do cartão do programa Marabras clube de ofertas do Banco Pan acesso pelo Internet Bank e pelo aplicativo fatura por e-mail Pan alerta parcelamento da fatura seguros benefícios exclusivos da Visa central de atendimento Pan e eles fazem consulta pelo SCR com esse cartão nas lojas e sites do Banco Pan você pode ter descontos especiais tá bom? no programa Pan Mais você pode trocar os seus pontos pelos produtos do Pan Mais se você gastar acima de 400 reais no site da Marabras você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira compra tá? então na sua primeira compra você ganha 10% de desconto utilizando o cartão fazendo uma compra acima de 400 reais tá bom? vamos entender então o Pan Mais Marabras a cada 1 real gasto em compras com o seu cartão de crédito Pan Marabras você ganha 1 ponto para compras feitas nos estabelecimentos comerciais e compras realizadas nas lojas da Marabras você ganha 1,2 pontos tá ok? a partir do momento que você desbloqueia o cartão pela primeira vez já está participando do programa o prazo e validade dos pontos são de 2 anos a contar da data que você recebeu os pontos Leandro, vale a pena ter um cartão desse? olha gente, é um cartão com anuidade que vocês viram aí começa com anuidade no primeiro ano no segundo ano paga mais é um cartão internacional então ele é aceito em lojas físicas em lojas virtuais em aplicativos e fora do Brasil você pode usar esse cartão ok? o interessante dele é que quando você usa nas lojas da Marabras você ganha 1,2 pontos para trocar por produto no site no shopping do Pan Mais tá? então acaba sendo vantajoso o que não é vantajoso nesse cartão é a anuidade que é cobrado de R$220 que é uma anuidade geralmente de um cartão nível Gold tá? e tem no mercado aí cartões que não cobram nada tá? então ele acaba sendo um cartão aí rival dos outros cartões que cobram anuidade né? porém quando você coloca a pontuação desse cartão que chega a 1,2 ele acaba sendo vantajoso mas pra isso você precisa comprar nas lojas da Marabras caso você não utilize ele nas lojas da Marabras então a pontuação é 1 ponto por dólar gasto que é equivalente ao que o mercado já paga portanto resumindo ele é um bom cartão? ele é um cartão né? pra quem não tem pra quem gosta de comprar na Marabras e que gosta das lojas da Marabras ele é um bom cartão pra quem já tem cartão ele não seria um cartão necessário pra tê-lo tá? deu pra entender? ele é um cartão vantajoso mas pra quem utiliza nas lojas da Marabras e quem não utiliza não é vantajoso esse cartão além de a taxa de juros do cartão é absurda gente tá aí então mais um cartão de crédito no mercado agora o Banco Pan Marabras Visa eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Jean Paulo Ferreira de Souza um grande abraço um grande abraço meu amigo Edmar Jesus Porto de Galinhas Pernambuco ô maravilha hein com esse calorão deve estar uma delícia aí hein um abraço pra vocês todos aí de Porto de Galinhas Jefferson Alves um grande abraço Lucas Viana um grande abraço meu amigo Fábio dos Santos Soares um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus